Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer mais uma parte do gameplay da Casa das Famosas pra vocês E bom gente, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram Nossa, o meu canal acabou de dar um selinho na Miley, gostamos assim, né, senão o casal deu bem Tá bom, gente, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do último gameplay Fiquei mega feliz mesmo que vocês ficaram satisfeitos Bom, sei que não foi todo mundo que ficou agradado com algumas roupas que eu botei nas bonecas Mas infelizmente, isso também pode ser questão de opinião Às vezes o que é bonito pra mim vai ser feio pra alguma pessoa E como eu falei pra vocês, eu não sou boa em fazer bonecas Então uma coisa que não estão me comentando muito é pra mudar o nariz da Selena Eu não vou mudar, gente, porque eu não sei fazer isso Então eu vou pegar e vai ficar pior do que já tá E a gente não fica dando close na cara delas Então não tem necessidade de fazer uma coisa muito perfeita E me pediram pra poder mudar o cabelo da Taylor também E bom, eu quero que vocês me sugiram qual cabelo Porque eu também queria colocar o cabelo curto, mas eu não sabia se vocês iam se adaptar com esse cabelo curto Porque ela já usava esse daqui Mas eu vou tentar mudar o cabelo da Taylor sim E o rosto da Selena, infelizmente, eu não vou mexer no nariz dela Porque eu não sei fazer isso E eu vou fazer besteira, vai ficar feio E aí o povo vai reclamar, caramba Então eu vou deixar do jeito que tá, gente Se você não gostou de alguma coisa Tenta não se ligar nisso Porque é o importante é se divertir Isso aqui é só um jogo E eu queria agradecer vocês pelo apoio, pelos comentários positivos Mesmo o pessoal falando Pô, Vivi, isso aqui não ficou legal Vocês tiveram uma educação Eu gostei muito dos comentários no modo geral Mesmo as críticas, eu achei que foi muito construtivo Então eu queria agradecer vocês Bom, eu tô falando isso aqui nesse outro gameplay Porque no outro que eu postei ontem Ele foi gravado no mesmo dia que eu fiz a família Então eu só vi os comentários, né? Hoje tal, pra poder falar aqui com vocês Então é só isso que eu queria falar Eu queria agradecer vocês pelos comentários construtivos De críticas construtivas E também dos comentários positivos De pessoas que gostaram E bom, é isso Então como a gente viu na última vez, gente Eu consegui desenrolar a Selena com o Josh E a Miley com o Niall E hoje nós iremos tentar desenrolar a Ariana com o Shao Primeiramente, porque já estamos atrasados com isso E vamos tentar aí A Kate com o Ed A Taylor com o Harry O que aconteceu, gente? É, eu tive que levar elas pra casa Porque eu fui num festival Eu não gostei de como ficou gameplay no festival O festival foi muito ruim Eu excluí O que aconteceu? Elas não puderam dormir na casa deles Só que depois de dormir foi a Selena e a Miley Porque elas já tinham um relacionamento com um dos integrantes da casa E aí eu precisei Que elas fossem pra casa se cuidar E aí elas tinham voltado Só que aí eu fui inventar a dipapraga do festival Eu não gostei de excluir tudo Então agora nós iremos focar em desenrolar Demi, sai daí Ariana Chama o Shao pra jogar com você Porque esse xadrez é uma benção Você conversa a sós A Ariana não gosta nem do Harry nem do Zen Sabe por quê, gente? Porque eles ficaram expulsando elas da cama O Harry ficou azucrinando elas pra sair da cama E elas não gostaram Demi, sai daí Pelo amor de Deus Sai daí Senta aqui Sai daí Eu vou desenrolar você Sai daí, por favor Que o Shao vai vir jogar com a Ariana Gente, deixa o cavalo da Ariana andar Nunca consegui a maior ideia Mas agora vai Selena tá conversando com o boy dela Vai não dar um beijo na boca O que houve que o Maile tá azul? Tá triste Ah, é porque ela é insana, né? Pessoa insana é assim Meio doida, né? Tadinha de Maile Ela vai Agora ficou feliz Eu tô falando que esse povo é maluco Ficaria na sala da galera Ela vem aqui agora Eu tô querendo te ajudar E você não quer se ajudar, né, meu amor? Não faça isso com você mesma Jogar com Shao Vai jogar com Shao Ele é bom Vocês são bons de conversa Eu quero desenrolar vocês Ah, eles tão vendo televisão, na verdade, né? Mas tudo bem Dá uma rosa pro Justin Porque você é uma pessoa romântica, né? Selena Eles tão com a paixão, menina Gente, oba, oba Tá aqui em primeiro negócio Meu Deus Cruz Credo Pedir pra ser namorado Que bonitinho Que bonitinho, né? Então tá bom Namora com ele Vai namorar, né? Já pode ser namorado Vamos namorar, né? A partir do momento que a gente pode namorar A gente vai namorar, né? Justin é romântico Ela acabou de descobrir Pede pra namorar com ele Ó, namoraram Que bonito de se ver Tão namorando Viraram um casal agora de verdade, né? Gostei de ver vocês namorando, galera Justin acaba de se tornar namorado E Selena Graças a Deus Gostei de namorando Você pode criar uma família, né? Então agora Vamos aqui focar primeiramente Na Ariana Kate viu Kate vê Não conversa com eles Eu vou te colocar pra conversar com o Ed Só que a gente não tem Um lugar particular Cara Pra conversar Essa aqui é a praga Esta aqui é a praga Aí tá o maior papo aqui Do show do bola Miley, vem aqui Vem aqui com a mamãe Vem cá com a mamãe Vem, Miley Cadê Miley? Vem cá com sua mãe Que eu vou te ensinar A fazer um negócio Que é muito legal Não vai ser maldosa com ninguém Pra parando com isso E insultar a menina Pros credo Miley, vem cá Vem fazer um oba-oba Vem Que aí tu sossega Esse teu facho Tô querendo livrar a área Pra Ariana, gente Pelo amor de Deus Só queria livrar a área Pra Ariana Que é o momento dela, né Kate viu, Kate vê Vem conversar com esse maluco Que tá aqui Com o Ed E tá conversando com a Ariana, cara Gente, o que que tá acontecendo? É... Vai conversar com ele Não conversa com a Ariana, não Porque a Ariana tem que conversar Com o Chau Ela tem que conversar com o Chau, gente Querendo ou não Eles têm que ser pretendentes Miley, Momma O que que eu pedi pra você fazer? Ela ignorou completamente O que eu pedi pra ela fazer Eu vou expor ela A Miley Ela não me obedece Essas crianças não me obedecem Vai lá Vai lá Você não me estressa Você não me irrita Vai lá Isso, vai lá Taylor Enquanto isso Vamos procurar o Harry Porque o Harry Ele é a pessoa oculta Ele some O Harry Ele desaparece Cadê ele? Ele desapareceu Acaba que eles vão ficar em particular Gente, cadê esse menino? Gente, o Harry desapareceu Gente Cadê o Harry? Ele sumiu Ou ele saiu pra algum lugar Ou ele Não, nem ele lá não Ou ele tá fazendo alguma coisa Que Deus não permite Ai, tá aqui Vem na televisão Safado Vem aqui Taylor Você vai lá Você conversa com o Harry A sorte é que a Taylor Ela não Desgosta dele Porque todo mundo Tá desgostando do Harry Gente Sério Ninguém tá gostando dele Mas o banco Pelo menos a Taylor Gosta dele Porque senão Nossa senhora Essa é difícil Porque ele ficou Mandando elas embora Elas não gostaram Vai lá A Mari tá vindo fazer oba-oba É só assim pra ela sossegar Essa tabaca dela Só assim pra sossegar Essa tabaca Não precisava descer Harry Ele vai se incluir Na conversa Tudo bem Todo mundo quer conversar Assim num grupo Só que não dá certo Todo mundo tá conversando Grupalmente Mas Ela tá conversando Bem com o Eddie O que podemos fazer? Podemos fazer uma piada Paqueradora Com a Kate Viu Kate Viu Sai do papo Não fica no papo Menina Não fica no papo Não Entendeu? Tá me entendendo? Primeiramente Deixa eu ver um negócio aqui Não Que romântico Vamos ser engraçados Primeiro Piada do toque toque Faz antes de você Fazer essa piada Aí tua Aí você faz Você seja engraçada Por um Por um tempo E aí depois Você já pode partir Pra jogar o veneno Certo? Certo Isso Conta umas piadinhas Faz a linha Da engraçada Menino Vem aqui Pelo amor de Deus Volta com esse menino Aqui Menino Volta aqui Gente Busca esse menino Pelo amor de Deus O povo desinteressado Em desenrolar Por isso que eu gosto Do Chau Tá vendo? Acho que ela já pôr Pra queirar com ele Porque eles já estão Bem amiguinhos Vai lá Vai lá Vê que ela tá confiante Vai Vai atrás dele Isso Kate Viu Vai lá Vai Kate Viu Vai Vai A próxima que vai escapar Vai ser Demia Ela pensa que tá escapando de mim Ah tá confiante Meu Deus Você é bom Até a pessoa confiar perto da gente Ah que eu tô uma sóis A sóis é muito bom Ah não Zé Tá aqui O problema dele né Vamos desenrolar Menina Levanta Você é doida Ele gostou da paquera dela Hum Tá bom Tá bom Vamos paquerar Se ele ficasse paquerador Ia ser mamãe Ele voltou lá A menina Como realizada Isso Gente Olha só Por favor O Zé A gente tá segurando vela Demi tá aqui Conversa Vem conversar com o menino Pelo amor de Deus Conversa com o teu pretendente O bichinho tá segurando Uma vela aqui Dá pesada Demi Vamos desenrolar por favor Vamos desenrolar Conversa sobre sonhos Com ele é muito bom Conversar sobre sonhos Né Muito bom Ideia nova Menino Vem aqui Deixa Deixa A Kate Viu Desenrolar por favor Vocês tão atrapalhando O processo da Kate Cês não tão Cês não tão sendo legais Com a Kate Vamos paquerar de novo Menina aqui Porque ele está me estressando Altamente Porque ele não Ele é lerdo O problema é que ele é lerdo Ele não tá se tocando Que ela quer desenrolar com ele Isso Isso aí Vamos paquerar de novo Tá gostando Sapatão Vai de novo Safado Não gostou Só porque eu fiz de novo Ah Sou nojento Vai ver só Ela ficou triste Ela não gostou disso não Mas tudo bem Tudo bem Vamos falar sobre uma coisa Legal Compartilhar segredo Ficou os dois entediados Isso é uma bosta né Mas vamos tentando Vamos começar com a piada Com a piada Salva a nossa pátria De uma forma que vocês Não tomem entendendo Vamos botar aqui ó Pra salvar a pátria Vamos botar aqui ó Todo mundo sinistro Bolado Ó Conversa com ele Pelo amor de Deus A Demi tá conversando Com o menino aqui né O Harry se enfiou em alguma conversa Que não tá dando muito certo Demi não tá gostando do Harry Ela já não gosta do Harry Na verdade né Mas enfim Vai Isso já era uma coisa divertida Porque não tá muito rolando Hoje a KTV O KTV não tá dando muito certo Vamos investir na Ariana Deve estar ali conversando O negócio até que tá fluindo É O Shaw Tá brincalhão Justin Sai daí Eu vou mandar a Selena Ia te buscar Pra você sair Para de encher o saco A Taylor Mesma coisa Se bem que ela não tá nem se metendo Na conversa Mas você podia conversar com o Harry Gente Porque sinceramente Não tá dando certo Essas conversas aqui fora Vai lá conversar com o menino Vai Vai causar uma imitação Vai se divertir E o Justin Vai fazer o baúba com a Selena Porque eles estão O Justin tá azucrinando ali o casal Eu quero que eles fiquem a sós Vai fazer o baúba com teu namorado Vai Vá Vai lá falar com ele Porque ele tá azucrinando o casal ali Agora veio o Miley perturbar aqui também Miley meu amor Senta aqui Senta lá Vai pra lá Não pode também né Que pena Vai pra lá Vai pra lá Isso Todo mundo Isso Graças a Deus Eu consegui um momento triunfar Que eu queria a Pariana Olha Eles estão amiguinhos né Estão amiguinhos Então tá bom Então vamos ser romântica Dá uma paquerada assim de leve né Paquerada assim de leve Aproveita que o menino tá feliz Depois de você paquerar Você conta uma piadinha né Uma piadinha é muito bom Poder descontrair Tipo assim Dê em cima de você Tô brincando Tô brincando Gostou É assim que começa Sem graça Piada interna Piada interna só é melhor Piada interna É a piada interna Literalmente né Que só eles mesmos vão entender ali dentro de si mesmos Mas vamos Vamos continuar aqui Vamos paquerar de novo Isso Enquanto isso né A Kate continua entediada ao conversar com o Ed Eles estão até parando de se gostar tanto assim Então eu vou largar assim por hoje Porque senão vai dar feio Vai dar bom não Mas continua teu plano aí Ariana Eles já estão até virando amigos né Então acaba ficando mais fácil De paquerar o menino Ele podia ficar paquerador Quando ele fica paquerador Fica muito mais fácil Mas tudo bem Ele tá gostando da paquerinha dela Ele tá muito desconfortável Alguma coisa ele tá querendo fazer Ele quer fazer xixi Então vai Vai porque Não pode forçar muito a barra né Vamos voltar na Demi Sua conversa com o Zen está adorável Tá legal Ele tá muito desconfortável Ele tá com a conversa Mas ele está desagradável Eu não sei porquê Mas ele está Mas tudo bem Já que a Ariana Ele não terminou Não foi gente Fazer xixi Se não é o que ele gostou Da conversa cariana Vamos ser paqueradora de novo Pra ele então Vamos paquerar aqui né Isso aí Vamos paquerar de novo É Tá gostando Bonito de se ver um negócio desse né Vamos paquerar de novo Vamos paquerar Paquerar gente É uma coisa muito boa Aí você exibe músculo pra ele Não Aí não faça isso Vai que ele começa a achar que você é maluca né Paquera de novo Vamos paquerar o menino Isso aí Conversa sugestiva Hum Aí a gente gosta Aí a gente investe né Será se ela mandar um beijo Ele pega o beijo Será que ele empurra o beijo Vamos ver se ele pega o beijo Se ela mandar um beijinho pra ele Sim Será que ele pega o beijo Ele está curtindo paquerar com ela né Vamos ver se nós desenrolarmos A Ariana vai desenrolar hoje A Ariana vai desenrolar Manda um beijo pra ele Ele pegou o beijo Primeiro beijo Agora vai A Ariana conseguiu arrumar um guia Ariana e tchau O próximo casal Que formato Tô emocionada Essas crianças crescem muito rápido né Agora vai dar um beijo na boca Menina por que eu cortei o beijo na boca Meu Deus Vai lá Primeiro beijo A Katie tá chateada Porque eu não consegui o desenrolar Não conseguiram desenrolar um com o outro Mas a gente vai conseguir A gente tem tempo A gente vai conseguir Então vai ó Dá um beijo na boca Do menino que tá triste Que ele quer mijar E não quis mijar Porque ele quer ficar com você primeiro Vai a gente dá um beijinho gente Tô vendo aqui vocês aqui de close ó Olha a cara de de rabo do chão Tadinho Ele quer muito fazer xixi Vai gente Não fiquem com vergonha Gente não fiquem Tinho Vão beijar na boca gente Olha a lerdeza dos seres né Eles tão pensando o que Eles tão tipo assim Será que eu beijo Será que eu não beijo a menina Olha a cara dele Coitado Menino Meu Deus Beija gente Vai beija mesmo Beija Beija que tá beijado Vocês tão me irritando Tão muito lerdo vocês Agora vai Agora vai o beijo Ó Tchau e Ariane Tão dando seu primeiro beijo Por que que meu jogo Está sem som Meu jogo estava sem som Depois de anos Que eu fui me ligar Que meu jogo Estava sem som Já demos o nosso beijo Então agora Você manda um beijo Como que você é uma pessoa Carinhosa né Pessoa do carinho Vamos agora Que ele já lhe dá Uma desenrolada A gente pode tentar Desenrolar Vamos ver como é que tá Taylor com o Harry Rodor querendo mijar Esse que é casal né Rodor querendo mijar Vamos ver como é que tá Demi com o Zen Eles estavam conversando Agora entrou né Como é que tá Cadê o Zen Aqui nesse Acidente tomando banho Assim a pessoa Puta né Vamos procurar o Zen O povo desta casa Por favor Todos sumiram né Será que eles foram dormir Essas pragas Tem alguém dormindo aqui Gente mentira Que eles foram dormir Just tá dormindo Just tá dormindo Nile tá dormindo Tá mas e o resto O resto você tá dormindo Gente Porque Tem outro dormindo aqui Quem é esse Dormindo aqui Esse oculto O Zen tá dormindo Demi O Zen está dormindo Dorme na caminha Ele tá ficando com sono Também Vamos colocar Demi Pra dormir Porque Demi hoje Acho que não vai sair Quem está acordado Dos boys O Harry está acordado O Harry está disponível Para conversar com o Taylor Swift Então vamos Vamos Vai mijar a coisa Não Tô só voltando aqui Vai mijar não Tu tem que desenrolar primeiro O negócio aqui Minha filha Vai lá desenrolar com o menino A outra tá quase se mijando Se cagando Tadinha Chega da pena E ela me teimou Ela foi pro banheiro Safada Nossa ele for dormir Você tá ferrada Tá né Porque você não vai conseguir Desenrolar com ninguém Vai lá Aproveita que ele tá brincalhão Que ele tá de bom humor Que o Harry vive de mal humor Que vive brigando com todo mundo Fala que ele não tem ido expulsar a Demi Que a Demi foi dormir Porque o O Zen foi dormir O Zen foi dormir E aí não tem nem como desenrolar Ela pra ele Também é só meia noite e meia Não posso nem falar nada Mas vai lá Isso Estão a sós Vamos desenrolar Gente acordou Vamos desenrolar Vamos Ele tá brincalhão Conta a piada Que ele vai amar as piadas Conta a piada Ele tá gostando da sua piada Faz a imitação de novo Ela expulsou a Demi da cama Que sacanagem com ela Cara Por isso que ela não gosta dele também Isso Conversa sobre jogo Ele gosta de conversar sobre jogo Isso Vamos bater papinho Vamos bater papo Todo mundo engraçado Contar a história escandalosa Isso Contar a história escandalosíssima Vai Engraçada Piada sobre macacos Isso Vai Isso Vai fluindo a conversa de vocês dois Isso aí Vai Ah o Ed tá dormindo aqui também Também ele tava um porro Não queria conversar com o jeito que tá quente Ficou entediado Ela foi pra que era Ficou entediado Palhaço Deixa ele Deixa ele como você vê Gente Não desteta a minha filha Que eu não gosto Tá brincalhona Legal Ela continua cantando Pisca o olho maluco Vê que ele vai achar do teu olho maluco Piscando Isso Vamos ser engraçados Vamos ser legal de conversar Contar uma história envolvente pra ele Cadê? Sumiu a história envolvente Queria contar a história envolvente pro menino Mas não deu Ela tá ficando com sono Tá querendo mijar Difícil Esse jeito fica difícil Tardou brincalhão O que nós podemos fazer? Fazer uma pedra paqueradora Ele é pateta Legal Pateta Isso Tá fluindo a coberta deles Pelo menos um passo nós já estamos dando Ele curtiu a piada paqueradora da Taylor Aí nós estamos falando o mesmo idioma Menino, não dá mijar não Não pode mijar Se você mijar você vai atrapalhar o processo Tá com sono Ai meu Deus do céu Vocês me estressam Aí você paquera ele de novo Ele tá paquerador Agora vai ter que rolar Esquece teu sono Esquece tua vontade de mijar Esquece Esquece tua bexiga explosiva Você vai paquerar ele Ele tá paquerador Você precisa paquerar É o seu momento Tá É o seu momento Paquera o menino de novo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso Paquera mesmo Isso aí Elogia a parede Será que ele vai gostar? Que elogia? Não sei, né Troca o número de telefone com ele Ver se ele vai querer trocar com você Né Ih, ela tá doente Ela tá doente Tadinha, gente Tá doente Ah, ela vai trocar com ela Ó Vai trocar Tá doente Será que ela vai perder o bebê doente? Não pode Mas tudo bem, né Paquera mais um pouquinho Tadinha Chega da penda, bichinha Tá cheia de bota Tem que comprar remédio pra ela Tadinha Ah, tá cheia de pereba Hum, tá tudo Ó, primeiro beijo Mas é o primeiro beijo doente mesmo Tu vai Vai beijar na boca Pelo amor de Deus Ó, que bonita Cheia de pereba Isso que é amor, gente Lindo Beijou na boca Tô emocionadíssima Ó Merlágrima caindo Lindos Agora você já pode se cuidar, né Taylor Tardoujo com sono Você vê que todos eles assim Dá outro beijo Pra terminar assim Dá outro beijo no menino Ó, e tá paquerador, gente Ó Gente, só não poder amolecer o coração do Harry Que o boneco do Harry Ele é bem ranzinza Gente, olha aqui que beijaço Tô chocada Então hoje em dia a gente desenrola a Ariana E a Taylor, né Gente, que máximo A gente tem que comprar remédio pra Taylor É no computador que compra Ela tá toda cheia de pereba Hum, tá ocupado o computador Gente, o Chau não vai se cuidar não, né Gente, o menino tá parado assim Tá, estátua Estátua real Nossa, gente Tô chocada com essa menina agora Bom, a gente não pode desenrolar a Kate Porque ela vai desconfortável também Não dá pra desenrolar mais ninguém A gente conseguiu desenrolar agora a Ariana E a Taylor E agora fica faltando a Bemi E a Kate Que tá difícil desenrolar as duas Gente, tá complicado Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir Essa menina, tá gente Então se você gostou do desenrolo de hoje Dos desenrolo de hoje Deixa aqui embaixo É bastante likezão Comenta o que você achou E deem forças pra Kate Viu, Kate Viu e pra Demi Porque elas estão encalhadas Eu não tô conseguindo, gente Então você, enquanto a sirena já fez dois oba-oba Mali já fez dois oba-oba Ah, bichinha, tô largada Não tô conseguindo arrumar ninguém Então vocês dão uma força Pra ela Comenta aqui Hashtag Demizão Hashtag Kate Viu, Kate Vê Pra elas conseguirem arrumar alguém Tá, gente Então é isso, ó Um beijo no coração Todo mundo tá assim se cagando Ó que verra, goia de cível Vamos cuidar dessas crianças, né, gente Então a gente Vamos lá Até o próximo gameplay, né, gente É isso Não esqueçam dos likes e dos comentários aqui Beijas